A minha glória é fazenda, que conheça o Senhor Jesus E que o divino a ele, que o divino cresça, Senhor E que o divino a ele, que o divino cresça, Senhor E que o divino a ele, que o divino a ele E que o divino a ele, que o divino a ele E que o divino a ele, que o divino a ele E que o divino a ele, que o divino a ele E que o divino a ele, que o divino a ele E que o divino a ele, que o divino a ele Deus é eterno, Deus é praça e paz, Deus é prazer, Deus é prazer, Deus é prazer. 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 Ele é prazer. Deus é prazer. Deus é prazer. Obrigado.